E tivemos o primeiro debate presidencial. O Bolsonaro não queria ir, mas foi muito pressionado. Aí acabou indo e foi o grande derrotado da noite. Inclusive já se fala que ele não deve ir aos próximos e que talvez ele não vá na sabatina que ele vai ter na Jovem Pan, ou talvez não tenha logo mais, porque o pessoal da campanha do Bolsonaro ficou apavorado com o desempenho do Bolsonaro. O Datafolha fez uma pesquisa com eleitores indecisos, então colocaram eleitores indecisos em salas virtuais para assistir ao debate. E foi um desastre para o Bolsonaro. 51% desses eleitores cravaram que o pior no debate foi o Bolsonaro. Ele foi o pior para a maioria dos eleitores indecisos, que é quem ele tinha que conquistar. Segundo os indecisos, a melhor foi a Simone Tebet, seguida do Ciro Gomes. Outra conclusão que podemos chegar é que a maneira como se ganha um debate hoje, em 2022, é diferente de como se ganhava um debate 10, 15 anos atrás. Hoje temos as redes sociais. E, vamos lembrar, 4 anos atrás, em 2018, já tinha redes sociais, mas a gente não teve nenhum debate. Teve um ou dois debates ali de aquecimento, ainda não sabia nem quem seria o candidato do PT na época, porque o TSE ainda não tinha decidido tirar o Lula da eleição, então não sabia se ia ser o Haddad ou o Lula, então era bem aquecimento. Debate mesmo a gente teve lá em 2014, que a gente pode comparar quando as redes sociais não tinham tanto poder. Agora vamos falar da análise de redes. A análise de redes é o problema do Bolsonaro, e é uma coisa que pode dar uma luz para o Lula voltar a ganhar debates. Eu falei, o debate em 2022 é diferente dos debates de antigamente. O Lula estava debatendo como num debate que se fosse em 2006, em 2010, todo mundo diria assim, seria unânime, Lula ganhou o debate. Em 2022, não. O Lula tem que ir mais com mentalidade de jogo da discórdia, de BBB, do que mentalidade de debate para propostas, se ele quiser ganhar. Mas, as redes mostram o seguinte, eu vou mostrar aqui. Primeiro uma coisa, ficou confirmado que eu falei ontem, no vídeo de ontem, antes do debate. O gabinete do ódio morreu. O gabinete do ódio praticamente não existe mais. Os robôs acabaram. Tivemos debate. O assunto mais comentado das últimas 36, 48 horas nas redes sociais é o debate, ok? E você não via nada do gabinete do ódio entre os 30 assuntos mais falados do Twitter a noite inteira. Esse pessoal que tinha hashtag em primeiro, no top 1, com o robô subindo, todos os dias. Agora não. O dia mais importante da campanha até o momento, eles não tinham nada, nem no top 30. O gabinete do ódio foi completamente esfacelado pelo Alexandre de Moraes. Aí você vai ver a análise de rede. Primeiro aqui, ficou em primeiro, quase o dia inteiro, pelo menos até começar o futebol, o termo Lula na Band. Aí você vê aqui, muita, muita gente falando sobre o termo, você consegue ver aqui a análise de rede. Inclusive eu estou aqui, você vê o Lula oficial, e você vê aqui em rosa, em rosa aqui são pessoas despolitizadas que estavam se unindo à hashtag Lula na Band. Aqui em laranja é o pessoal do Lula, aqui em azul alguém que conseguiu muito engajamento, também em rosa o PT, e eu estou aqui em verde porque tinha muito engajamento na minha conta, então ele ficou como um cluster diferente. Tá. Aí você vai ver, isso foi antes do debate, aí durante o debate, você vai ver aqui a análise de rede, você vê a desgraça para o bolsonarismo. O bolsonarismo está todo aqui em verde, tá? Aqui em vermelho está todo o petismo. E aqui em amarelo são as pessoas despolitizadas, aquelas que não seguem políticos, que não curtem coisas de político. Você vê que essas pessoas despolitizadas estão conversando mais com o petismo. Até você vê aqui que esse vermelho, quase cor de rosa, ele vai virando alaranjado aqui, de tantas conexões que tem entre os despolitizados e os petistas. Mas você dificilmente vê esse pessoal se conectando com o bolsonarismo. Então o bolsonarismo não conseguia alcançar as pessoas despolitizadas. Você vê até muita gente aqui, você vê uma... Isso aqui, esse verdinho aqui, são bolsonaristas atacando o Lula, bolsonaristas atacando aqui o Janones, tudo mais. Mas você não vê o bolsonarismo interagindo com as pessoas despolitizadas. Você também vê aqui, tem aqui o núcleo da Anitta, que também conversa com o pessoal da esquerda. Então tem um problema dificílimo para o bolsonarismo, que é trazer a pessoa despolitizada para o lado do Bolsonaro.